Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há dois anos e meio. E posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados. E falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiramente, quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo. Então, se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom, gente, hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Vamos gravar esse vídeo de um assunto que está dando muito o que falar na internet aí, que é a questão da greve, né? Primeiramente, vamos falar sobre o que é greve, né? E para que ele serve. Uma greve, ela é feita através de uma manifestação organizada para exigir melhorias, exigir maiores benefícios, né? E não para exigir direitos. Os direitos você exige na justiça. Se a empresa não te dá o que é seu direito, você vai exigir na justiça. A greve não, a gente busca por melhorias. E é isso que está acontecendo. Estão se falando que vai ter greves, né? Já tem greves marcadas em algumas cidades, inclusive, né? Para exigir melhorias. Melhorias em relação à segurança, melhorias em relação às tarifas. E falando sobre questão de tarifa e questão de segurança, nunca foi bom, né? A gente vê muitas ações, às vezes, da Uber 99 sobre questão de segurança, né? Eles trouxeram algumas coisas e não estão fazendo outras que a gente acha muito importante para a nossa segurança. Mas a segurança nunca vai ser 100%, essa é a realidade. O que eu quero trazer nesse vídeo são cenários do que está acontecendo no dia a dia do motorista de aplicativo. Cenários que envolvem a questão econômica do nosso país. Então, tem dois cenários, né? O cenário do motorista de aplicativo que está entrando agora para trabalhar. E tem os outros que já estão mais tempo, que já tem dois, três, quatro anos, cinco anos de casa. Já tem mais experiência, já tem até uma certa estabilidade, porque aprendeu a trabalhar, aprendeu a ganhar um pouco mais. Aprendeu a controlar o seu custo. Então, consegue se manter bem. Mas aquele que está entrando nos aplicativos hoje, passa por uma situação totalmente diferente. Porque esse é totalmente inexperiente, muitas vezes até carente de informação, porque não busca informação, não sabe o que está acontecendo. E aí, essas pessoas, eles vão trabalhar nos aplicativos muito mais vulneráveis em relação à segurança. E também vão trabalhar, muitas vezes, sem ganhar nada. Muitas vezes, eles não entendem que determinadas corridas, se eles fazerem, eles não vão ganhar nada. Ele vai fazer uma corrida para ganhar 50 centavos, 1 real. E às vezes, ele acha que está ganhando 7, 8 reais e, na verdade, ele não está ganhando. Então, o motorista inexperiente, o motorista novato, às vezes, ele não tem essa expertise, essa agilidade, naquela fração de segundos para decidir, eu vou fazer essa corrida ou eu não vou fazer essa corrida. Porque existem corridas hoje que não valem a pena mais. 47, 48 centavos, o KM, é totalmente inviável. Pode ter alguma situação que seja viável? Pode, porque, de repente, você pega um trânsito, você fica muito tempo parado, você não roda KM, mas você fica muito tempo parado, talvez, isso compense um pouco, um pouco. Mas a realidade é que as tarifas estão muito baixas. Só esse ano já caiu umas duas ou três vezes a tarifa. A competitividade no mercado é benéfica, mas o jeito que está sendo feito agora está prejudicando somente aos motoristas. Porque, hoje em dia, não se ganha mais dinheiro no aplicativo como antigamente. Antes, nós trabalhávamos 6 horas, 7 horas, você ganhava 300 reais. Se você ficar 12 horas, você fazia 500 reais, os motoristas experientes podem falar aí. Se não fazia, fazia. Tinha muita dinâmica. Então, mesmo a tarifa não sendo tão alta, mas com as dinâmicas, você ganhava 50% a mais do valor de um dia normal, porque você pegava muita dinâmica nos horários de pico. Hoje é muito difícil você pegar dinâmica. A não ser no final de semana, madrugada ou muita periferia. Às vezes você consegue, mas o risco também é muito maior. Vocês podem perguntar, mas e aí, Jabba, você é a favor ou não da greve? Com certeza eu sou a favor da greve. Porque vai exigir melhoria, né? Porque a condição está muito precária. Eu estou falando sobre isso hoje, porque eu venho pegando forte, eu venho trabalhando muito forte nos aplicativos. E conseguindo bons resultados, mesmo com essa dificuldade toda. Através de bônus, através de uma dinâmica, de repente, através de posicionamento. Dá para você fazer um resultado melhor, ganhar dinheiro? Não. Hoje você não ganha dinheiro com o aplicativo. A realidade é, o aplicativo você trabalha para sobreviver. Você não ganha mais dinheiro com o aplicativo. É uma alternativa de trabalho para você pagar suas contas. A realidade é essa. Mas também, não adianta a gente ficar reclamando. Se a gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer. Agora, por que eu falei do cenário do motorista novo, motorista iniciante? Porque esse motorista... Espera aí, gente. Deixa eu passar aqui no pedágio aqui. Porque eu estou indo para São Paulo. Vou fazer a higienização hoje no carro. Na Uber. Então, deixa eu pegar aqui. Só um momento. Um momento, por favor. Pedágio, a gente está quase pedágio. Então, quando fazer uma greve, se chegar a greve na minha cidade, Mogi, eu vou dar apoio naquilo que eu posso. Vou ver o que dá para fazer, comunicar, falar, engajar o pessoal. Porque a gente precisa de melhorias, realmente. E aqueles que podem, tem que contribuir de alguma forma. Porque a melhoria precisa para a nossa própria categoria. Só que aí vai ter pessoas que vão falar assim, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso levar comida para a minha casa. Porque se eu não trabalhar hoje, eu não tenho o que comer. Porque, às vezes, tem pessoas, sim, que estão nessa situação. Porque a pandemia veio forte e pegou muita gente desprevenida. Muita gente perdeu o emprego. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Tem. Só que, o que acontece? Às vezes, se você faz uma paralisação de um dia, dois dias, três dias que seja, É um sacrifício, sim, para todos. Mas, às vezes, é necessário um sacrifício. Às vezes, é necessário você sangrar aquilo que já está sangrado. Já está difícil. A conta está atrasada. Mas, às vezes, é necessário fazer um pouquinho mais de esforço para o bem do todo. É necessário, às vezes. Porque tem muita gente que não vai poder parar. Mas, às vezes, é necessário fazer isso. Porque a gente precisa trazer melhorias para a categoria. Porque está muito difícil, realmente. Eu estou fazendo esse vídeo falando a realidade. Então, você que é motorista experiente, você que é motorista que tem mais expertise para poder trabalhar e ganhar um pouquinho mais, com certeza, você vai poder ajudar. Você vai poder fazer essa greve. E lá, e os direitos. Vamos fazer, se tiver que fazer. Porém, vamos também divulgar para aqueles novas, para aqueles inexperientes que precisam de apoio. Porque eles também estão trabalhando. Eles precisam levar comida para casa, assim como nós também. Como eu já falei em outros vídeos, eu dependo 100% dos aplicativos para a minha sobrevivência. Por isso que eu trabalho 12, 13, 14, 15 horas, às vezes. Porque eu preciso correr atrás. Mas, também, às vezes, é necessário dar uma parada para poder ajudar o todo. Quando a gente ajuda o todo, você mesmo é beneficiado. Isso vai vir a seu favor. Então, é necessário divulgar para esses novas, compartilhar esse vídeo, passar para eles. É uma forma de você ajudar. Ah, mas aí você está falando para divulgar o seu vídeo? Não. Para divulgar, vai ser divulgado? Automaticamente vai. Mas, quanto mais a gente ajuda o próximo, mais nós mesmos somos beneficiados. Eu já falei isso também no vídeo. Então, esses novatos, às vezes, eles não têm informação. Às vezes, eles não sabem. Eles estão começando. É normal. Eles não saberem. Eles, muitos, né? Às vezes, o pessoal não sabe nem o que é uma dinâmica. Não sabe fazer um report de um problema para o aplicativo. Não sabe analisar uma corrida, né? Tem muitas corridas hoje que vêm, principalmente quem trabalha na madrugada ou depois das 10, 11 horas da noite. Está lá 5km para você buscar o passageiro, mais 5km para você levar ele para ganhar 10 reais. E você andou 10km para ganhar 10 reais. Ou, às vezes, nem isso, né? Às vezes, até menos. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque, senão, você vai pagar para trabalhar, né? É muito... A gente tem que ajudar esse pessoal. Porque ajudando, quanto mais a gente divulga, mais a gente ajuda esse pessoal, mais a nossa categoria vai ganhando força. Não adianta a gente ficar criticando também os outros motoristas. Ah, ele não ajuda. Ah, ele só está pensando nele. Ah, se tem esse tipo de pessoa, tem. Mas você... Não adianta você reclamar, você tem que ajudar ele, né? Quem quer ser ajudado, vai ser ajudado. Quem pode ajudar, tem que ajudar, de alguma forma. Então, se tiver manifestação, vamos fazer sim. Uma manifestação organizada, uma manifestação de exigência. Tem que fazer sim. Porque, se não, os aplicativos, eles veem que, realmente, o motorista vai lá e pega tudo que ele manda. É claro que ele vai continuar, porque eles estão brigando lá. A briga é lá em cima. É Uber 99, agora veio a InDriver aí, né? O motorista fazendo viagem, aceitando viagem barato, né? Agora, se ninguém aceita, ninguém... Todo mundo para, né? O faturamento deles também para. Imagina, o faturamento deles pararem por três dias. Eles vão continuar com a operação em andamento. Eles vão ter que pagar todos aqueles funcionários. Três dias parados é um prejuízo muito grande para eles. Então, se tiver um tipo de manifestações dessa, né? Com certeza, eles vão fazer alguma coisa. Mas eles não vão fazer por quê? Porque a gente aceita. Se a gente aceita, para que eles vão fazer? Eles lançaram o poupa. Está todo mundo fazendo. Eles lançaram o promo. Está todo mundo fazendo. Em Drive, o preço lá embaixo, o pessoal está fazendo. Aí, realmente fica difícil. Eu fiz um vídeo falando poupa. Fazendo um teste para mostrar para vocês os ganhos. E aí, o pessoal criticou. O pessoal ficou bravo. Desliga isso. Não faz isso. E quanta gente falou para não fazer? E quanta gente está fazendo? Por quê? Porque, às vezes, teve algumas corridas que compensou. Teve algumas corridas que eram de trajeto voltando para casa. A mesma coisa se aplica ao promo. Então, não é criticar o que o outro faz. É você fazer a sua parte. Se o outro não está fazendo, o problema não é seu. O problema é dele. Mas, procura ajudar de acordo com o que você pode. Porque o grande problema hoje de uma manifestação, de uma greve, é os motoristas novatos que não são carentes de informação. E eles não fazem. Porque eles veem dinâmica. Eles vão lá fazer a dinâmica. Então, eles vão ganhar num dia e vai perder no outro. Eles vão ganhar só um dia e vai perder na maioria do dia. Então, é muito importante a gente divulgar isso para eles. Ajudar isso. Então, procure informação. Se você é novato, se você tem pouca experiência nos aplicativos, procure pesquisar. Hoje tem vários canais de informação sobre greve, sobre os aplicativos. Muitos canais bons aí que trazem muitas informações. Canais que trazem o dia a dia, assim como o meu canal traz. E vai ajudar muito, muito, muito. Então, é muito importante vocês procurarem informações. E se tiver greve, vamos fazer sim. Vamos ajudar. Vamos contribuir com aquilo que a gente pode. Vamos apertar um pouquinho. Se tiver dificuldade, como muita gente tem. Como eu também tenho as minhas dificuldades. Tem as contas para pagar, mas um dia, dois dias. Se sacrifica lá e ajuda em benefício do todo. Vamos fazer isso porque precisa. A nossa margem de... A gente consegue ter lucro nos aplicativos hoje? Consegue. Consegue sim. Se você conseguir trabalhar certinho. Controlar os seus custos, separar direitinho. O custo do ganho, né? Dá sim para você ter um lucro. Talvez é um lucro que não seja suficiente para você pagar suas contas e manter o carro. Aí é um outro problema. Mas a nossa margem de lucro existe, mas está muito menor. Então, quanto menor fica, mais dificuldade a gente tem para controlar tudo isso. E dependendo do seu custo de vida, você não consegue pagar e manter o carro. Esse é o problema. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Agradeço aí. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like porque o YouTube vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se você puder também, já compartilha aí com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp. Isso vai ajudar bastante também. E se você não for inscrito, se inscreva agora mesmo e deixa o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Ah, e nesse vídeo também vou contar uma fofoca para vocês. Vocês que acompanham o canal aí, sempre tem uma fofoquinha, né? Rolou um comentário aí, num vídeo. Não lembro agora, falar a verdade, não lembro que vídeo que foi. Mas foi num vídeo aí de um parceiro também. E aí falaram assim que Uber só está bom para o Japa, para não sei quem e para não sei quem. Eu não lembro agora o comentário. Só eles que ganham dinheiro. Mas sabe qual é a diferença, gente? Quem trabalha duro, quem trabalha sério, quem tem estratégia, ganha mais do que a maioria. Aqueles que trabalham só por trabalhar, isso é na empresa também, gente. Tem gente que acorda e vai para a empresa e trabalha só para cumprir o horário. E não vê a hora de ir embora, não vê a hora de chegar sexta-feira e ir embora. Essas pessoas, gente, me desculpa falar, não conseguem grandes resultados na vida. Não conseguem grandes desempenho no seu dia a dia. Não conseguem grandes resultados no seu trabalho. Porque está lá só para cumprir o horário. Quando você trabalha com o pensamento de fazer mais, fazer o seu melhor, se esforçar, porque você tem objetivos. Quando você entra com o pensamento de eu estou entrando como um operário, como um ajudante geral, e eu quero virar um gerente, você tem uma meta, você tem um objetivo. E aí você começa a pensar, o que eu tenho que fazer para se tornar um gerente? O que eu tenho que fazer para eu subir de cargo? No aplicativo é a mesma coisa. Eu não vou virar jamais um gerente da Uber e muito menos trabalhar na Uber, na 99, sei lá aonde, em qualquer outro aplicativo. Mas eu tenho a oportunidade de extrair o máximo. Então, quando eu começo e trabalho no meu dia a dia, tem aquela média que o pessoal fala, dá para ganhar uma média de 150, uma média de 200, uma média de 1500 por semana, de 1200, sei lá, tem uma média, cada cidade, cada região tem uma média, porque é diferente de região para região. Tarifa também é diferente de região para região, de cidade para cidade. Só que aí eu já entro com o pensamento de que eu tenho que fazer mais do que a média. Então, para eu fazer mais do que a média, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estar mais focado, eu tenho que ter uma estratégia melhor, eu tenho que estar com a minha cabeça voltada para quê? Para ter um resultado mais do que o normal, mais do que a média. E para a cidade de Mojidas Cruzes, se vocês forem ver, eu estou numa média muito boa, eu estou numa média de resultados muito bom. Se você for ver, às vezes o pessoal que é da capital, que ganha um pouquinho mais, em São Paulo, que às vezes tem uma tarifa maior, tem corridas mais longas, dá para ganhar um pouco mais. Tem pessoas que não ganham o quanto que eu ganho lá, trabalhando na cidade de Mojidas Cruzes, que a taxa é menor, as corridas são basicamente todas curtas. E como ganhar mais? Tem que ter estratégia. Então, se está bom para mim, será que eu não fiz nada por merecer? Será que eu não tive uma estratégia? Será que eu não estudei a minha região? Será que eu não... Nada vem de graça. Aquilo que eu sempre falo no canal, nada vem de graça. Tudo tem que ter estratégia. Você tem que ter foco, você tem que ter determinação, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, você acha que o aplicativo vai acreditar em você? Você é um número só para o aplicativo. Você tem que fazer a sua história. Ninguém vai fazer por você. Aqueles que ganham mais, fizeram para ganhar mais. Agora, aqueles que criticam, podem ter certeza que ganham pouco. Aqueles que ganham bem, aqueles que correm atrás, aqueles que têm resultado, não reclamam. Os ricos, jamais eles reclamam. Eles procuram solução, eles procuram ganhar mais. Eles procuram crescimento. Aqueles que reclamam, estão focados em outra coisa, não estão focados no crescimento, não estão focados no resultado. E como que as pessoas vão olhar para você se você não tem resultado? As pessoas vão valorizar quem tem resultado. Tem que ter resultado. Então, você tem que correr atrás e fazer por merecer. Não ficar criticando. Então, falaram que uma fofoca está virando uma reflexão. Olha a diferença. Esse é um diferencial legal. Então, faça por você, como eu já disse, faça por você, não faça por ninguém. Não se apegue às reclamações nos grupos de WhatsApp. Não se apegue a isso. Porque senão, você vai levar você para baixo e ainda você vai culpar outra pessoa. Eleve os seus pensamentos. Tenha uma mentalidade vencedora. Pesquise, leia livros, você vai ver a mentalidade dos ricos. Então, procura copiar isso um pouquinho. Vai melhorar bastante a sua vida, pode ter certeza. Não se apegue às pessoas negativas. Não se apegue às reclamações. Porque disso está cheio. Você tem que procurar ser uma pessoa acima da média. E para você ser uma pessoa acima da média, você tem que fazer o que as pessoas não querem fazer. Você tem que pensar como as pessoas não pensam. Se você ser mais uma pessoa como a maioria, você vai ser mediano. Então, a maioria, o que é que acontece? A maioria trabalha seis, sete horas. A maioria reclama. A maioria não vê a hora de ir embora. A maioria é assim. Então, essa é a média. Para ser a média, faz o que as pessoas medianas fazem. Se você quer ser uma pessoa acima da média, procura fazer e copiar aquilo que as pessoas acima da média fazem. Tenha admiração pelas pessoas que fazem, que têm resultado. Não tenha admiração pelas pessoas que reclamam. Não trocam ideias e conversas com pessoas que só reclamam. Porque senão você vai virar um reclamão. Beleza? Esse foi a fofoca com a reflexão do dia. É isso aí. Vamos lá. Muito obrigado pela atenção e pela audiência. Que vocês possam ter aí um ótimo dia de trabalho, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.